Eu sou aquela pessoa mais clássica, eu não gostava, mas é clássico. Mas o vermelho clássico. Não, não depende de você, não é que eu. É, sabe por quê? Porque assim, até harmônico os investimentos, as coisas. Nossa, gente, que tudo. Mas reclamaram com a minha cozinha pequena. Eu quero ir dar um nó sozinha, e aí não precisa marcar isso.